A violência entre estudantes virou caso de polícia no Puraquecuara, Zona Leste de Manaus. As brigas lá estão cada dia mais comuns. Este vídeo feito com um celular mostra o momento em que a estudante é agredida. A mãe, de blusa rosa, ainda tenta defender a menina. Eu já escutei a minha filha, mãe, mãe, me pedindo socorro. Quando eu disse, larga a minha filha, que eu fui para cima para tirar ela, que ela estava socando a cara da minha filha como se trocasse a cara de um bicho. A irmã, grávida de seis meses, foi atingida na mão e na perna esquerda com um pedaço de madeira. Na hora eu perdi muita água. Na hora dá para ver eu levantando a mão, me deram uma paulada nesse dedo aqui. Não consigo mexer. A minha perna também me deram paulada também. Fui para a maternidade, quase que eu perco o meu filho. A agressão que aparece no vídeo aconteceu do lado de fora desta escola, no horário de saída da aula. Mas a estudante garante que já havia sido agredida outras vezes dentro do colégio. Já me deram um tapa na cara, só que eu fui na diretoria e ninguém fez nada, não resolveu nada. O motivo da agressão seria bullying por causa da aparência da menina. E desta vez, a violência foi maior. No corpo, as marcas dos arranhões nas costas e no braço. O pescoço está imobilizado por causa das pancadas na cabeça. A família registrou um boletim de ocorrência e está com audiência marcada para maio. Mas a estudante diz que continua sofrendo ameaças. Elas falaram que eu e a minha irmã e a minha irmã seriam uma vala. Que se a próxima vez que ela me visse na rua, ela ia me atacar. Não só ela, mas a minha irmã também e a minha mãe. Na escola, ninguém quis falar. Quem que está responsável pela escola? Já que o diretor está de férias. A Secretaria Municipal de Educação informou por nota que as alunas foram suspensas e que a agressão foi fora da escola. Mas moradores dizem que as brigas são comuns. É constante essas brigas aqui de alunos na escola? É, constante. Já aconteceram brigas dentro da escola? Já várias vezes. Esse diretor, ele nem está aí. Ele está viajando, esse pessoal aí nessa escola. E toda vez acontece briga, ele não faz nada. Um estudante foi atropelado hoje à tarde na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. É isso mesmo, Marcela. O acidente foi por volta de uma da tarde. Um estudante de 17 anos foi atravessar a Avenida Getúlio Vargas, quando foi atingido por um carro. O Manaus Trans esteve aqui no local, fez o isolamento da área e o controle do trânsito. A vítima ficou gravemente ferida, recebeu atendimento aqui no local e foi encaminhada para o hospital João Lúcio. Segundo a polícia, o condutor é habilitado e vai aguardar a perícia para saber a procedência do acidente. O caso foi registrado no 24º DIP. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E o Complexo de Lazer do São Raimundo, na zona sul aqui da capital, vai ser inaugurado esta noite. É pra lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite pra você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Muito obrigado pela audiência. Você está percebendo que eu já estou aproveitando aqui o mais novo ponto turístico da cidade de Manaus, que é o Parque Rio Negro, que fica aqui na confluência do Igarapé do São Raimundo com o Rio Negro. Observe bem que eu estou em uma área privilegiada, com uma visão especial para o Rio. Esse promete ser um dos mais novos pontos turísticos da capital e que deve também atrair a população local aqui da zona oeste de Manaus com mais uma opção. É claro, opção de turismo, de lazer. Tudo isso eu vou explicar pra você já já, que fazem parte de um conjunto de estruturas que foram postas aqui, aproveitando uma área que antes não funcionava pra nada. Tratava-se, aliás, de um porto clandestino, mas que hoje tem uma função social muito importante. Por falar em turismo, eu queria falar pra você, Marcela, que é o seguinte. Hoje chegou a capital amazonense, atracou no porto de Manaus o último transatlântico da temporada de cruzeiros e com ele desembarcaram muitos turistas. E pra se ter ideia do incremento disso na nossa economia local, cada turista desses que desembarcaram na capital amazonense chega a gastar cerca de 400 dólares. Isso é sempre muito bem-vindo, ainda mais em tempos de crise. Vamos acompanhar a reportagem. O transatlântico chegou por volta das 8 horas. A bordo, alemães, americanos e peruanos. Os turistas foram recepcionados pela banda da polícia militar. O transatlântico Hanciatik é o 18º navio estrangeiro a atacar aqui em Manaus. Foram três a mais do que em 2014. Com isso, o faturamento para o segmento aqui no estado aumentou. Esses passageiros chegam aqui e deixam na economia cada um em torno de 400 dólares por dia. Isso aí faz com que aumente muito o número de empregos, as pessoas têm a renda diretamente envolvidas com turismo e também diretamente da cadeia produtiva como um todo. Então, pro estado é muito lucrativo. A chegada do transatlântico encerra a temporada de cruzeiros deste ano aqui na capital. Daqui, o Hanciatik segue amanhã, ao meio-dia, para Belém do Pará. Em quatro meses, cerca de 15 mil turistas desembarcaram aqui na cidade. Pois é, Amaral, a gente viu aí esses turistas vindo. Eu conheço bem esse porto aí, né, que era um porto assim em condições precárias. Muitas vezes fui para o interior, por aí, por esse porto, para fazer matéria. Qual foi o investimento para tornar isso um lugar bonito realmente para os turistas e para nós? A nossa força de vontade, a nossa... Pois é, Marcela, essa estrutura nova, o Parque Rio Negro, é um planejamento urbanizado dentro do Programa Social e Ambiental dos Garapés de Manaus, o Prozamin, em sua terceira fase. O objetivo é realmente retransformar, dar uma nova cara para a orla de Manaus, principalmente em áreas como essa aqui, que eram pouco utilizadas. Esse parque, para se ter ideia, é um parque muito parecido com outros que nós já temos aqui na capital, como o Jefferson Pérez, que fica na zona sul de Manaus. Ele tem pista de caminhada, ciclovia, equipamentos, em academias ao ar livre. Foi feito aqui um investimento de 50 milhões de reais. A área total, para se ter ideia, tem mais de 36 mil metros quadrados urbanizados. Essa é uma área interessante, porque não vai servir apenas a população da zona oeste de Manaus, mas a todos que procuram uma nova janela para o rio. É uma nova maneira da gente observar as obras, para, é claro, termos uma Manaus que enxergue melhor as suas belezas naturais, neste caso aqui o Rio Negro. Volto com você, Marcela. Obrigada, Amaral Augusto, ao vivo da zona oeste de Manaus. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. E agora você fica com imagens lá do novo mirante do São Raimundo, o novo ponto turístico da capital amazonense. Até mais! E agora você fica com imagens lá do novo mirante 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 do mirante do novo mirante do mirante do novo mirante do novo mirante do 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 mirante do